A gente tem um negócio pendente pra resolver. Lembra da Sandra Dorsett? Não esqueço das coisas, Vi. Aqui tá sua recompensa. Coloquei um baita bônus no meio. Vai atrás de um medicânico e arranja uma derma impressão compatível com arma inteligente. Especialidade dos Tigres. Aposto que ninguém conhece Westbrook que nem tu. Meus maridos conheciam Westbrook. Todos eles eram do alto escalão dos Tigres. Controlavam Javantown. O que eles fizeram? Eles faziam o que dava mais edinhos e fama nas ruas. Pornografia e tecnologia do mercado negro. Não custa nada perguntar, mas quantos maridos tu teve mesmo? Cinco. Todos se foram antes da hora. Uma tragédia de família. Não tem medo disso te atingir também? Tenho que me virar pelos meus nove filhos. Aposto que ninguém conhece Westbrook que nem tu. Meus maridos conheciam Westbrook. Meus maridos conheciam Westbrook. Todos eles eram prontos ao longo dos dias. Controlavam onde a pantalma. O que eles fizeram? O que eles faziam o que dava mais edinhos e fama nas ruas. Pornografia e tecnologia do mercado negro. Então, o que eles fizeram? A cada uma das minhas bulletinas que vai ser lendo aos teclados de 32 corporações. Entre elas, o que ele tem? O que ele pensa? O que ele pensa? O que é que? O que ele pensa? O que ele pensa? O que ele pensa? O que ele pensa? E aí, está apropriando a companhia para hoje à noite? Olá, queria conversar? Saiba! Fúria! Massacre! Tem uma coisa aqui que vai te deixar toda molhadinha. Vai com calma. Vem comigo e vamos. R-E-L-A-X-A-A-A-R. Aqui mesmo? Massagem no meio fio? Não, não. Isso aí é pago à parte. O que isso faz? Usa sua imaginação. É sério? Eu estou tentando. Mas ainda não cheguei a nenhuma... Isso certamente vai ajudar. Você já escolheu alguma coisa? Como posso ajudar? Olha só. Nossa história agora? Olha só. Tchau. 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 Tô procurando uma parada especial. Uma neurodança pra... Você diz obscena? Não. Mais pesada ainda. Você não vai achar aqui. Mas tem um cara lá na rua, Jig Jig, que tem umas paradas bem peculiares. Peculiares mesmo. Tchau. 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 Dá uma olhadinha. Voltando àquele assunto? E aí? Tá procurando companhia? Então encontrou. Delícia. Quer ir pra algum lugar? Ou esse beco escuro vai dar pra gente se divertir? Não sou boca do lixo, não. Eu tenho lugar, tá? Ah, tá bom. Tô com tempo livre mesmo. Ah, vamos lá. Tem uma coisa aqui que vai te deixar toda molhadinha. E aí? Tá procurando companhia pra hoje à noite? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. 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 Ih, olha nós aqui. A gente vai entrar? Encontro uma entrada. Eu fico aqui de fora, avalio a subrede. Tentar achar uma planta do complexo por aí. Vou assim que achar. Vamos nos falando por ouro até lá. Não vai ser nada bonito. E daí? Se você tá querendo que eu fique na minha, relaxa. Tudo bem. Tô entrando. Tchau, tchau. 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 Recorcione. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Não tem intervalo. Bom, eu tô aqui há quatro dias e não faço nada além de carregar caixote. Tô fora, caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Descobri um jeito de descer. Tá me vendo? Tá, já chego aí. Me espera. Tchau. 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 É da Evelyn? Sem dúvida nenhuma. Tchau. 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 A gente não tem mitiunina suficiente pro lote de hoje. Relaxa, a gente bota RTL e o peso vai bater certinho. RTL? Eritritol. É tipo doce pra gente. Não vai fazer, minha irmã. Cobarde de merda! Tá cometido! Toma uma decisão! Eu vou te foder! Tio! Me protege! Estou recarregando! Vou comer o cu de vocês! Aparece, caralho! Cheiro de propil metionina. Devem estar fazendo RPM aqui, Ed. RPM. Eu tomava isso no café da manhã. Não tem coisa aí! Vai, cara, com todo mundo! Ainda não! Vamos no final! Ah! Não! Ainda não! Me dá cobertura! Um gringo pra que a gente está mostrando? Não! Eu tenho que reencarregar! Acabou. Na época da Samurai, a gente botava anúncio nessa parada procurando dançarina figurante. Parece que não foram só vocês que tiveram essa ideia. Vou te falar, Tia Moura. A mulher saindo pelo ladrão. Vamos, vamos, Cicló. Vou comer o cu de vocês! Olha só pra gente! Oi! Deu certo, né? Parece isso aí! Bota a cabecinha pra fora. Eu juro que é só a cabecinha! O que você está dizendo? Uh, Tia Moura. Ah, tá aqui. Hã? Tau! 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 É o meu nome! Você! Limpo, pegue! Limpo, pegue! Algema. Clássico. Não tenho erro. Só que essa é de aço mesmo. Não é brinquedinho de plástico, não. Mesmo quando alguém vem por conta própria pra virar uma estrela, não tem garantia nenhuma de que vai sair. Amém. Tchau, tchau. Acho que é a sala de manutenção. Vamos ver o que dá pra fazer. Que porra é essa? 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 Que porra é essa?